Carrefour, cruzamento. Carrefour, cruzamento. Carrefour, cruzamento. Como que fala cheio? Eu estou tendo dificuldade de falar isso. Olha, observe aqui, eu faço P com a boca, a língua já fica colada aqui no sol da boca. Plame, isso, plame, 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 da. Eu vou ter, jamais, da. Eu vou ter. Eu vou ter. Eu vou ter. Oi, professora, você está bem? Oi, professora, você está bem? Você está bem, como você está bem? Bem, você está bem. Oh, você está bem bonita. Você está bem bonita. Obrigada. Você está bem bonita. O meu que é bem bom? Mas minha mão é tão pequena... Isso não pode ficar com você. Sim, sim, sim. Mas ela vai ser assim... Eu também. Eu ainda acho. Oh, meu Deus, muito louco. Você sabe como você acha hoje? Eu acho muito bom e muito bom. Eu acho muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Hoje há muita coisa. Hoje há muita coisa. Problemas? Coisas para fazer? Não, coisas para fazer. É, coisas para fazer, sim. Eu preciso dar sal, fã jã, aprender, ir para fora, mais coisas. Mais coisas. Mais coisas. Mais coisas. Olá, meus amores. Bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal. Para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Roberta Frossar. Eu posto muitos vlogs da minha vida. E hoje é mais um deles. E, gente, hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro. Meus seguidores sabem que sexta-feira é dia de deixar tudo arrumado aqui no apartamento, porque nós vamos para casa. Eu ia falar para Manhattan, mas eu estou em Manhattan aqui agora. Enfim, nós vamos para casa. então eu tenho que deixar tudo aqui limpo, maravilhoso, perfeito, para quando a gente voltar domingo à noite. Está tudo bonitinho para começar a semana. Então, hoje é dia de arrumar um apartamento, fazer faxina e também tenho que experimentar umas roupas que eu comprei na Lululemon. Eu já fiz aula de francês, mandarim, já tomei uma ducha, só que eu tenho que lavar meu cabelo também. Então, hoje é aquele dia que eu quero fazer o dia de beleza, sabe? Que você coloca olhinho no cabelo, na pele, para ficar bonita. Hoje eu tenho que fazer isso, porque meu cabelo está horrível. Vou na academia, quero estudar. Gente, eu tenho tanta, tanta coisa para fazer e o vlog vai ser tão legal. Então, muito bem-vindos a mais um vídeo. Agora eu estou aqui esperando o cara chegar, porque ele vai vir colocar as coisas na parede. Eu estou muito ansiosa, porque já chegou tudo. São sete porta-retratos e duas pinturas. Então, bastante coisa. Não sei se ele vai conseguir fazer tudo hoje, mas vamos ver. Tadinho desse bebezinho, pequenininho da mamãe, que cabe na minha mão. Não passeou até agora. Essa mãe desnaturada nessa área. Tem que fazer necessidade, gente. Coitado. Mas espero que hoje seja a última vez que vocês estão vendo esse corredor desse jeito. Porque tomara que seja hoje que eles vão vir aqui colocar as coisas na parede. porque, assim, como é... Tem duas pessoas que trabalham aqui no prédio. Ah, acho que está chegando. Não, Sarah, acho que é o vizinho. É vizinho ou é ele, gente? Mas, enfim, tem duas pessoas que trabalham aqui no prédio que são o handyman que fala. Que é a pessoa que vem fazer essas coisas assim e eu posso contratar um... Ai, chegou, peraí. Hi, coming! Deixa eu colocar o Sarah no escritório. Sarah, você não vai ficar querendo brincar. Só dê-me um segundo, Sarah. Senão Sarah vai querer brincar com eles. Sarah, você é muito danado. Olha aqui. Bora pro escritório, Sarah. Oh, 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 oh. Vamos, Sarah. Um segundo. Como eu estava falando... Tô ansiosa porque ficou lindo. Mas, só pra explicar pra vocês que handyman são pessoas que fazem coisas na parede, trocam luz, ajuda com a pintura ou faz a pintura. E tem handyman aqui no prédio, tem dois. E eles podem vir fazer alguma coisa no seu apartamento, se quiser. Que não é relacionado ao prédio, por exemplo. Pintar parede. Ou trocar... A luz é relacionada ao prédio, mas... Coisa que não é relacionada. Eles podem vir ou durante o horário de almoço. Ou depois do trabalho. E aí você paga eles por fora. E... Os dois eu já chamei. E acabam que eles precisavam cancelar. Porque ou teve um dia cansativo. Ou eu não consegui vir durante o almoço. O que eu super entendo. Então por isso que eu falei, gente. Espero que seja hoje. Porque acho que três vezes já eles cancelaram. E... Aconteceu hoje. Ahhh! Tô muito ansiosa. Olha como ficou lindo. Perfeito. Maravilhoso. Olhando aqui de longe. Essa é a primeira pintura. Essa eu comprei na Etsy. Essa eu comprei na West Elm. Vou colocar o link tudo pra vocês aqui na descrição. Pra quem quiser comprar também. Essa luz aqui é da RH. Já tá aqui há muito tempo. Desde que a gente se mudou pra cá. A gente colocou porque precisa do eletricista, né? Mas... Tava sem pintura nenhuma. Agora finalmente tem alguma coisa aqui. E... Comprei na Etsy. Eu amo. Por quê? Tanto essa pintura como essa não são muito chamativas. E como Manhattan já é muito caótico. Eu não quero nada caótico dentro de casa, sabe? Eu quero uma coisa assim. Calma. E eu gostei dessa nuvezinha aqui. Porque eu acho que dá um... Um ar assim de pensamento, sabe? E eu escolhi sem moldura. Você pode escolher com moldura também. Eu escolhi sem porque tudo já tem moldura. E eu quis misturar um pouquinho. Por exemplo, aqui não tem moldura. Aqui tem moldura. E lá tem moldura. Mas... Aqui é dourado. Aqui é preto. Tá vendo? Eu acho que... Ficou mais bonito assim do que colocar aqui uma moldura preta também. Sabe? Eu acho que assim... Lá é um ambiente. Aqui é outro. Entende? E eu amei isso. Aí... Olha, gente. Isso aqui ficou muito, muito lindo aqui. Eu amei. Nessa parede. E o que eu pedi pra ele fazer é... A altura é... Pegar a altura que é o centro desse espelho aqui. Então, do chão até o centro do espelho. É a mesma altura do que aqui. O centro dessa pintura, entendeu? Então, a altura de tudo. Dessa pintura, da outra ali na sala. Desses quadros aqui. Tudo foi medido assim. Do chão até o meio. É a mesma altura do chão até esse meio aqui desse espelho. E... Aí ficou tudo bonito assim no nível do olho. Tá vendo? Nossa! Ela soltou um punçagem que eu vi, hein? Mas, enfim. Gente, eu achei que essa pintura aqui ficou muito bonita. Por quê? Tá vendo que a moldura... Ela... Tem esse espacinho assim, ó. Da pintura. Pra moldura. Acho que deu um toque bem moderno. Acho que ficou muito, muito lindo. E eu gosto que a cor dessa pintura aqui... Mescla muito bem com a cor da parede. Então, não fica... Fica uma coisa assim, calmo. Não fica aquele... Sabe? É uma coisa mais relaxante, assim. Eu achei. Eu achei. E... Aqui... Esse dourado... É bom que eu comprei... Essa escultura... Há um tempo atrás. Porque aí eu acho que mesclou bem também. Que tem o dourado aqui nesse coração. E o preto... Que é igual tá aqui. A... O quadro tem a moldura dourada. E aqui tem coisa preta, sabe? Eu acho que mesclou muito bem. Essa moldura aqui foi uma ótima compra. Também comprei na West Town. E tem quatro pedacinhos. O coração. É... Eu, meu namorado, o Saren e vocês. Vocês estão sempre aqui em casa comigo, gente. Então, vocês estão aqui também. E... Agora... Os... Quadros! Olha que lindo! Que lindo! Que lindo! Que ficou! Tô completamente apaixonada. Eu pedi pra ele colocar... O quadro... Embaixo de cada luz. Tá vendo? Então, essas luzes aqui... Fazem... O reflexo na parede. Então, eu pedi pra ele... Que... A altura do chão até aqui... Né? Fosse a mesma altura do espelho. E... Pra ele ver aqui... O centro dessa luz. Onde que vai? Onde que desce aqui, sabe? Pra poder alinhar direitinho as fotos. Aí... Aqui... É uma foto do Saren. Lá na casa. Eu que tirei essa foto. E todas as fotos não tem edição nenhuma, tá? É como saiu da câmera. Eu pedi pra imprimir. Aí, tá vendo aqui? É o Pia. Aqui o Saren. O sol tá batendo bem aqui. Aí, eu quis também... Umas fotos que não são muito coloridas, sabe? Pra essas grandonas aqui. Então... Por isso que a gente escolheu essa. Aí, gente... O Saren aqui. Que lindo. Tão num... Tibum na água. Essa próxima foto aqui... É a gente no Marrocos. Só que essa aqui não é uma foto. É um print que eu tirei de um vídeo. Meu namorado e eu. Eu aqui com... A minha câmera. Gravando vlog. Gente, vocês estão muito presentes aqui em casa. Vocês que não sabem. E olha que lindo aqui o sol. Mas como é um print de um vídeo. Não tem uma qualidade muito... Assim... É uma qualidade boa, sabe? Mas... Não é igual uma foto tirada na câmera. E eu gosto que... A areia do deserto... Dá bem com a cor da parede. E aí, aqui... É uma foto... Minha e do meu namorado em Londres. Essa foto aqui... Vocês amaram... Ela. Vocês falaram que parece... Downtown Web. Sei lá. Alguma coisa assim. Não sei. Será que é porque... Eu tô usando essa roupa assim? E tem aqui, ó... Uns cavalos. Mas... Enfim. Eu acho que essa foto ficou muito linda. E eu gosto porque... Tá vendo os três assim, ó? É uma foto... Preto e branca. Né? Quase. Uma foto colorida e uma preta e branca. Entendeu? Aí... Essas daqui são as nossas fotos. E... Tem essas quatro... Pequenininhas aqui. Que tem esse espaço aqui na parede. Eu pedi pra eles colocarem aqui... Fotos mais coloridas. Tá vendo? E tudo lá na grama da casa. Eu gostei assim. Porque fica tudo com... O tom verde. Então meio que combina uma com a outra. Sabe? Do que colocar coisas completamente aleatórias. Aqui... Eu e meu namorado... Dando um beijo. Aqui o Siren, gente. Ele era novinho. Olha a patinha dele. Rolando lá na grama. Essa colher aqui... Não cabe nem no... No braço dele assim. Se eu quiser colocar, não cabe mais. Essa daqui é uma foto eu graduando. Como foi na pandemia. A gente não teve festa de graduação. Mas... Tá vendo? Eu com o negócio de graduação. Da faculdade. E aqui... Meu namorado e o Siren. Eu acho que ficou... Muito, muito lindo. Agora assim... Deu um tchan mais... Casa, sabe? Mais harmônico assim. Antes tava muito vazio, eu acho. E agora ficou lindo, lindo, lindo. Uma coisa que eu amei aqui dessa pintura também... É que eu acho que combinou muito bem com o papel de parede. Aqui do lavabo. Tem esse papel de parede que eu acho maravilhoso. Eu acho que combinou muito bem com essa pedra. Porque como essa pedra aqui tem listras... Eu não quis um papel de parede que tivesse listra. Sabe? Nem assim, nem assim. Eu acho que esse papel aqui... Tem o galho assim descendo, né? Mas com as flores... Eu acho que ficou muito bonito esse papel de parede aqui. É da Harmony Casa. E ele é costurado. É maravilhoso. Aí eu acho que ficou muito bonito, gente. Porque olha... Tá vendo olhando aqui, ó? Como fica a pintura ali. E aqui o papel de parede, ó. Tá vendo? Eu acho que ficou muito, muito bonito. Os dois. Sabe? Combinou bem? Porque esse papel de parede aqui... Ele meio que tem... Um... Um tom assim meio dourado, né? Que ficou bonito ali com a moldura. Dessa... Desse quadro. E aqui, olha... Saindo do quarto de visita... Tem esse papel de parede aqui. Também da Harmony Casa. Que ele é lindo. Ele faz... Esses galhos assim. Ele também tem um tom meio dourado. Tá vendo, ó? Ele também é todo costurado. Eu acho ele maravilhoso. Aí eu acho que ficou muito bonito com a pintura ali, ó. Tá vendo? Eu acho que combinou muito bem. Né? Não ficou lindo? Gente, eu tô apaixonada. Eu acho que deu um toque assim... Maravilhoso. Agora só isso aqui que eu tenho que comprar ainda. Uma outra mesinha de cabeceira. Mas eu não... Não cheguei lá ainda. E uma outra coisa que eu quero fazer também... É... Tirar esses cestos aqui. Que eu não acho que ele fica bonito aqui. Tá vendo? Olha... Não tá legal aquilo ali. Vou trocar. Vou fazer isso hoje, inclusive. Próximo passo é arrumar essa bagunça. E... São duas e meia. Eu já desci com o sário enquanto o moço tava aqui colocando as coisas na parede. Eu fiz uma caminhada em volta do quarteirão com ele, mas não é suficiente, né? Então eu tenho que descer com o sário de novo. Mas... Agora pra descansar um pouquinho. Que eu tenho que sair com o sário porque ele não fez o número 2. Eu... Tive aqui no comentário. Aqui no canal. E eu vi que a Mirela... Mirela, amiga, primeiro de tudo, você mudou sua foto? Porque tem uma outra Mirela. Agora eu não sei qual é qual. Mas, enfim. Ela comentou. Minha meta de vida agora é ser citada nos seus vídeos de Rô. Amiga. Não. Porque assim... Essa meta foi fácil de cumprir, certo? E eu não quero vocês com meta fácil de cumprir assim. Eu quero vocês com metas lá na estrela. Por quê? Se você tem uma meta alta... E você não chegar lá. Mas pelo menos você chegou em uma altura que também é alta, sabe? Eu gosto de sonhar muito longe. Porque é uma coisa que eu tenho desde criança. Eu sonho umas coisas assim... Ai, pra entrar em Direito eu queria ir pra Harvard. Pra Yale. Eu não sonho com outra coisa, sabe? Passei em Harvard? Não passei em Harvard. Mas passei na Fordham. Que também é muito boa. Entre as 30 melhores aqui dos Estados Unidos. Então, se eu tivesse como objetivo entrar na Fordham, talvez eu tenha entrado em uma que não é tão boa quanto, sabe? Então, acho que a gente sonhar alto é muito bom. Porque apesar de que às vezes a gente não chega lá no nosso sonho, a gente já chegou muito longe. Mais longe do que se você tivesse sonhado chegar onde você chegou, entenderam? E eu tô falando isso porque eu quero vocês com metas altas. Não venha me falar que é meta de vida sua ser mencionada aqui no vídeo, tá? Porque eu amo vocês. Mais do que vocês serem meus seguidores, sabe? E eu sei que isso é um jeito de falar, tá, gente? Eu sei que não é a meta de vida da Mirella, mas... Mas eu tô falando isso mesmo porque se você acha que você tá um pouco pra baixo, volta com os seus sonhos. Não tem isso de idade, de ai, eu já tô muito velha, ou ai, eu tô não sei o que, ai, não sei o que. Gente, bora sonhar, bora, sabe? Viver a vida do jeito que a gente acha que a gente tem que viver. Enfim. Eu... Agora eu vou descer com o Sar. E realmente passear com ele, coitado. Porque o Dog Walker só vem daqui 3 horas. E ele tem que fazer número 2. Então, eu amo vocês, gente. Estive aqui nos comentários. Vocês deixam a minha autoestima muito maior. Vocês me deixam com autoestral. Às vezes eu tô tendo um dia ruim e eu leio os comentários de vocês. E já me dá, sabe, uma felicidade assim? Por exemplo... A... Paula tá sempre aqui. A... Lari também. Olha pra vocês verem como que eu conheço vocês. A... Larissa, que tá aqui agora. Ela comentou outra coisa nada a ver, tá? Com o que eu vou falar aqui agora. Mas eu sei que ela... Também tem problema de pelinho no queixo igual a mim. Ela já comentou assim... Ai, eu sou muito magrinha. E eu não tenho problema. É... Não é nada... Problema assim de ovário, sabe? Eu tenho a menstruação em dia. E eu também tenho problema de pelinho no queixo. Assim como você. Me dá uma raiva. Tá vendo, gente? Eu lembro que ela falou isso. E olha aqui o comentário dela. Tem nada a ver com o que eu acabei de falar. Mas eu sei que ela... Também tem isso, entendeu? O que eu acabei de falar agora. Ela só falou assim... Eu sempre vejo menino divulgando o canal da Ro. Gente, eu nem sabia que tava me divulgando no TikTok, tá? Obrigada. Tem essa Larissa e tem essa aqui também. E a Paula aqui, ó. Eu conheço tanto vocês... Eu sei das coisas tudo de vocês. Cristina, você voltou! Gente, a Cristina... Eu tava outro dia... Que a Cristina é a C... O C laranja. Quer ver, ó? A Cristina já me perguntou sobre dog de bordô. Que ela tem filhos. Que também querem cachorro. E ela adora o Siren. E... Eu acho que a Cristina mora em Portugal. Não é isso? Gente, eu lembro das coisas... Tudo que vocês me falam, eu lembro de vocês. Eu conheço vocês. Um dia que eu conhecer vocês pessoalmente, você fala assim... Rô, eu sou a Cristina. Eu vou falar... Cristina? A com C laranja? Que mora não sei aonde. Você vai falar... É, sou eu. Conheço meu povo, gente. Você... Ontem... Me chamaram de prefeita. Aqui no Instagram. Porque... Eu sou a prefeita que cumpre promessa. Que agora eu tô aqui no canal. Postando toda terça, quinta e sábado. Eu estou cumprindo. Pois é, gente. Eu sou a prefeita que cumpre promessa. E vocês são meu povo. Entendeu? Enfim, gente. Bora descer com o sar. Pronto. Tempo. E aí... Se cump metro. Se ele... Então... Vou comer aqui. Uma ção que bonita... Fanda. Cheio de nóses, 周 argued assassinations... Temos que проверamos maisえー... Mais... Tempo. Umaющima. Tempo. Uma espéna Smith, Tenaikkura... Teco. Eu estava... Voltei do passeio com o Siren Agora eu tenho que fazer um dever de casa Que é pra entregar hoje a noite Eu tenho esse Fichariozinho E aqui eu coloquei todas as matérias que eu tenho esse semestre Constitucional Propriedade, escrita legal Responsabilidade profissional E regulamentação de instituição financeira Aí eu coloquei aqui Essas folhas que eu fico escrevendo Quando eu tô lendo o material Que isso aqui pra mim não serve Como Resumo que eu vou levar pra prova Porque eu digito as minhas coisas Isso aqui eu escrevo mesmo Quando eu quero Entender a matéria, sabe? Quando eu tô estudando assim Enfim, gente, não tem regra Às vezes eu tô afim de escrever Às vezes eu digito logo Eu faço o que eu tiver afim na hora E o que eu achar que me ajuda a entender mesmo o material Porque isso é o mais importante Aí Eu tenho aqui De escrita legal A gente já teve que entregar várias versões Vários rascunhos Do que eu preciso entregar hoje Que é mais um rascunho Desse paper aqui Então a professora já falou pra gente O que a gente tem que fazer Eu já entreguei Isso aqui eu fiz anotações Durante a aula Porque na aula também ela fala sobre As coisas, sabe? E aí eu Vou escrevendo assim Aqui são os casos Que eu tenho que mencionar Paper Enfim Eu vou aqui agora Entregar mais um Rascunho E Eu vou demorar assim Uma horinha pra poder fazer isso aqui Eu só tenho que incorporar O que eu anotei aqui, sabe? Então eu vou deixar essa bagunça de lado E agora eu vou ativar o modo Dever de casa É isso Eu tenho tanta coisa pra fazer Que eu já tô ficando doida já Mas vamos lá Foco Esquece o resto Eu vou deixar essa bagunça de lado Amém. 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 Prontinho. Cinco e meia. Vou enviar o meu dever de casa. Sim, sim, sim. Uuuuh. Mais uma coisa do dia completada com sucesso. Eu não aguento o quanto que o Saren é danado. Ele já voltou do passeio com o Dog Walker, mas o Dog Walker me mandou os vídeos do passeio deles. Aqui. Olha. Comeu biscoito. Nesse círculo aqui que ele come pepino todo dia há dois anos já. Desde que a gente se mudou aqui pra esse apartamento. Tem o quê? Um ano e meio mais ou menos? Não me lembro. Ó. Comeu biscoito, depois foi comer o pepino. A cara dele... Oi, gente. Eu não aguento esse cachorro. Aqui. Ele fica olhando. Ele fica olhando, vendo as pessoas e come pepino. Eu não aguento essa criança tão mimada. Caramba. Aqui. Gente, olha aqui. Como que eu não vou mimar um cachorro desse? A cara, a cara do safado. Aqui. Olha como é que eu não vou mimar um cachorro desse cachorro desse cachorro desse cachorro. Gente, eu amo demais essa criança. Gostosa. Aí, ó. Tem foto lá também. Olha que lindo essa foto que ele me mandou. Depois ele foi na piscina. No parque de cachorro. Olha a piscina. Com a mangueira ligada a água fresquinha. Todo feliz. Cadê os doguinhos, gente? Cadê os doguinhos no parque de cachorro? Não aguento nossa criança. Mimado demais. Enfim. Agora eu vou mostrar pra vocês... As roupas que eu comprei... Na Lululemon. Que, na verdade, eu tenho que experimentar. E eu quero ir lá trocar hoje. Caso não ficou bom. Eu comprei duas calças e dois casacos. Eu amo a Lululemon porque eu gosto da malha. É roupa que eu uso o dia inteiro pra ir na academia, pra ir pra aula, pra viajar. Gente, juro. É, assim, um uniforme pra mim. Eu tenho essa calça aqui. Que é uma calça normal, né? Da Lululemon. Tem essa blusa de manga comprida. Tem essa mesma blusa, assim, de manga. Eu também amo as calcinhas da Lululemon. Porque elas são... Assim, ó. Não tem costura nenhuma, tá vendo? Então é ótimo pra poder usar embaixo de roupa de academia. É super confortável. Tem a malha maravilhosa. Eu tenho várias dessa calcinha. Tem de várias cores também. E eu amo as calças da Lululemon. Que é muito uma marca não só de academia, mas também de Atleisure. Que é Athletic Leisure. Que é roupa de ficar passeando. Só que atlética, sabe? E tem essa calça aqui. Esse é o nome. Pra quem quiser ver. Dance Studio. Aí agora deixa eu experimentar. Vou colocar em cima dessa calça aqui mesmo. Só que as roupas da Lululemon. Gente, é muito estranho. Porque tem calça que é tamanho 2. Tem calça que é tamanho 4. Porque eles têm roupa muito pequena, sabe? Que parece que é pra criança. Não sei. Será que tá bom esse tamanho? Não tá meio pequeno, não? Será que é porque eu tô usando uma calça embaixo? Eu acho que tá apertado. Tá vendo? Comprei tudo errado. Por isso que eu não gosto de comprar online. Eu fico assim, gente. Eu não gosto de comprar online porque eu tenho tempo de ir na loja. Aí eu compro online e compro errado. Aí eu tenho que ir na loja de qualquer jeito, sabe? Tá. Isso aqui eu vou devolver. Eu preciso muito de uma calça assim. Porque uma outra calça que eu tenho. Que é igual esse estilo aqui. Que tem um elástico na cintura e um elástico na perna. Sabe desse modelo assim? Ela furou. Tá com dois furos. Tá feio. Olha aqui. Essa minha calça que eu uso muito. Que é igualzinha essa da Lulemon. Só que essa é da Ribok. Eu comprei. Não na Ribok mesmo. Comprei em uma loja de departamento que vende coisa com desconto, sabe? Olha aqui. Vocês não vão conseguir ver. Mas tem um furo aqui. Um furo aqui. Um outro aqui. Tá toda... Aqui. Vários furinhos, ó. Tá vendo? Tá feio já. É por isso que eu comprei uma nova. Porque essa daqui eu uso... Pra ir lá pra casa. Ou pra ir na praia lá na casa, sabe? Eu não vou usar pra ir pra aula. Uma calça toda furada. E... Enfim. Comprei também esse casaco. Na Lululemon. E eu acho que esse casaco é tão lindo. Porque... Tá vendo como que ele é aqui embaixo? Ele tem esse... Modelo assim. Parece que você colocou dentro da calça, sabe? E a manga também é assim. Olha. Que linda. Tô muito ansiosa. Tomara que fique bom. O nome do casaco é... Soft... Soft. Outstream Voluminous Sleeve Pullover. Pra quem quiser pesquisar. E... Deixa eu ver como que fica. Ai, tomara que fique bom. Porque online tava acabando, sabe? Amei. Achei muito lindo. Que que vocês acharam? Amei, 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 amei. Nossa, que lindo. Parece um balão, né? Ai, gente. Olha aqui de lado. Parece um balão. Ai, será que eu gostei? Tá vendo a manga aqui? Tá vendo a manga aqui? Ela é muito pra baixo. Eu não sei se eu gosto disso. Eu gosto quando isso aqui, essa costura, fica aqui, sabe? O que que vocês acharam? O que vocês acharam? Vou devolver. Não sei. Comprei. Ai, eu comprei também a calça que combina com o casaco. Porque na modelo ficou lindo. A calça, esse aqui é o nome pra quem quiser comprar. Mas no site, a gente tava muito lindo. O casaco com a calça. E eu acho que a calça vai ficar enorme, menina. Porque eu já vi que ela é muito longa. Até que ficou bonitinha. O que que vocês acharam? Deixa eu ver com o casaco. Qual o tamanho dessa calça aqui? XXS. Olha. Pra viajar? Ou pra ir pra aula, coloca um tênis de couro branco. Sabe? Deve ficar lindo. Tá, vou... Vou ficar com essa roupa. E o casaco também. Gostei do casaco. Ok. Ai, tô feliz! Agora deixa eu ver a última coisa que eu comprei. Porque eu comprei dois casacos e... Duas calças. Nossa, olha aqui a linha saindo. A costura. Por último, esse casaco que é cropped. Eu achei que a maria dele era mais quentinha, mas tudo bem. Esse aqui é o nome. Esse aqui é o nome. Perfectly oversized cropped crew. Vamos ver como que vai ficar. Eu preciso muito de casaco. Porque lá na Ford, no ar-condicionado, a sala de aula é muito gelada. Gostei. Ai, ficou lindo, gente. Até mesmo com essa calça que eu tô usando aqui agora. Porque eu amo o casaco que é cropped. Amei. Ficou direitinho em mim. Gostaram? Agora o que eu vou fazer é experimentar essa calça aqui sem a calça que eu tô usando. Pera aí. Eu acho que essa calça aqui, ela tá um pouco apertada. Ela tinha que ser um tamanho maior. Aqui, tá apertado nessa linha aqui. E eu comprei quatro porque eu pensei que eu posso usar esses dois juntos. Ou essa calça com esse casaco que eu tô usando agora. Ou essa calça com esse casaco. Então, eu comprei quatro coisas. Mas eu tenho um, dois, três, quatro looks diferentes, sabe? Amei tudo. Então, eu vou agora trocar essa calça. Lá na Lulu rapidinho. Porque eu não quero fazer isso semana que vem. Eu quero me livrar das coisas, sabe? Então, bora trocar essa calça. Tomara que eu não veja nada lá que eu goste. Pior que eu vou achar. Porque essa loja é um perigo. Eu não posso ir assim. Eu quero comprar a loja inteira. Eu vou tentar focar no que eu tenho que fazer. Que é só trocar um negócio. Cheguei aqui no Brookfield. Aqui é a loja da Lulu, que eu amo. Eu adoro esse shopping aqui em Manhattan. Mas agora vamos ver o que eles têm aqui dentro. Quer dizer, gente. Vamos focar na calça que eu tenho que trocar, Roberta. Eu vou chegar. Quer dizer, gente. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 se a cozinha tá esse nojo e eu não limpei durante o dia porque se eu começar a limpar as coisas durante o dia eu não termino, eu não faço nada o dia inteiro eu fico só limpando daí eu falei, quer saber, eu vou fazer minhas coisas primeiro fiz meu dever de casa fiz minhas aulas, fui na academia troquei minha roupa agora que eu vou limpar aí é bom que eu não fico estressada, sabe? Porque tipo assim, ah, eu não fiz nada hoje, só fiquei limpando o dia inteiro não, então, por isso que tá um nojo aqui agora mas, bora limpar porque meu namorado vai chegar daqui a pouco, eu quero que ele chegue pelo menos e a entrada esteja bonitinha sabe? Pra ele poder ver os quadros então eu vou começar a limpar lá e aí eu vim aqui pra cozinha um chinelo, porque eu não fui escorregando no chão e bora começar ah, meu Deus e aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Dormindo, vai pro sofá, vai pro chão, vai pra cama. Ai, vida dura. Agora é hora de fazer isso aqui. Eu comprei essa cestinha. Que eu cheguei a ver uma cesta lá na Target, que é onde eu fui comprar essa cesta aqui. Que era tão bonitinha, gente. Era um cestinho assim, sabe? Que eu pensei, gente, ia ficar lindo colocar só o papel higiênico dentro, mas aí eu fiquei com medo de não caber o rolo, sabe? Aí eu pensei que ia saber, ao invés de tentar esconder as coisas, eu vou colocar aqui assim, um rolo de papel higiênico. E vou colocar isso aqui, que é um difusor com cheirinho de sal. É um difusor bem fraquinho. Mas é isso, agora é hora de tirar isso aqui. Vamos ver como que vai ficar com esse cesto. Acho que vai ficar mais bonito. E aí eu vou guardar essas coisas aqui, tá vendo? Eu tenho aqui lenço, que é pra limpar a mão. Tem esses lencinhos aqui. Só que pra que que eu vou deixar aqui? Vou deixar onde eu tenho um pacote enorme com vários desses. Assim, aqui tem um monte de véu, tá vendo? Tipo assim, não é pra ficar aqui, então... Ai, agora é hora de organizar isso. Passar um pano nesse chão. E jogar fora o lixo. Tô ok, Sarah. Oh, meu Deus. Vem proteger a mamãe, Sarah. Tô ok, minha vida. Beijinho da mamãe. Se mamãe dá um beijinho desse garotinho, já vai se mamando aqui. Minha vida. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Coloquei o cesto. Coloquei o papel assim deitadinho. Porque eu acho que fica bonito, sabe? Um espaço legal. Só pegar assim o papel, caso não tenha. E aqui o difusor. E aqui um negócio que eu amo. Isso aqui eu compro no Whole Foods. Eu acho que ele tem um cheiro maravilhoso. Pra quem mora aqui nos Estados Unidos. Vai no Whole Foods. Cheiro isso aqui. Eu acho muito gostosinho. Aí é o refil. Do negócio de lavar mão. Que é isso aqui. Aí pronto. Deixei assim. Acho que ficou bonitinho. Aí papel higiênico é só eu ter certeza de que sempre tem aqui. Eu... Como eu limpo toda sexta-feira. Eu sempre tiro os lixos. Boto papel higiênico onde não tem. Então... Agora eu acho que ficou muito mais bonito. Do que tava antes. O que vocês acharam? Olhando assim de longe. E... Gente, agora eu vou acelerar um pouco aqui. Vou parar o vlog. Vocês já viram bastante, né? Eu limpando. Então eu vou... Dar uma acelerada. Limpar o escritório. Passar um pano aqui nesse chão desse banheiro. Principalmente se tá precisando. Limpar isso aqui também. E... Aí eu falo com vocês. Quando tiver tudo pronto já pra ir pra casa. Tudo... Limpo. Só deixei aqui a garrafa do Sar. Minhas garrafas de água secando. E... Olha... Que lindo. Eu... Aqui esse... Fegobá. Eu... Enchi... De drinks. Kombucha. Aqui Gatorade. Aqui água com gás. E aqui... Ginger ale. Que dá igual a coisa. Eu adoro beber isso. Todo dia ele pega uma. Cheio de drinks aqui. Ai, gente. Tô tão apaixonada. Tão bom você... Amar o lugar que você mora. Tudo limpinho. Agora partiu casa. Tudo pronto. Agora só falta uma coisa que é escovar o dente do Sar. Né, meu filho? Escovar dentinho o dente. Escovar dentinho pra ficar bonitinho. Né, meu amor? Cadê a toalhinha? Do Sar. Ai... Mamãe te ama, garoto. Meu filho lindo. Peraí, sai. Ai... Vamos lá, filho. Falou só um pouquinho. Você já sujou minha bula toda, né, Sar? Ai, que dentinho lindo, gente. Tá quase acabando, sorry. Vai. Fala com esse lado. Olha aqui pra mamãe. Oi. Ok, isso é isso. Isso é bom. Bom garoto, Sar. Bom garoto. Chegamos na casa. Eu vou terminar o vlog aqui. Sabe qual é o ruim de falar no começo do vídeo? Gente, no vídeo de hoje vocês vão ver tal, 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 tal coisa. Chega no final do vídeo, eu não lembro que eu falei. Eu tô assim, gente, será que eu tô esquecendo alguma coisa? Mas, enfim. Lá no Lemo, que eu nem falei pra vocês, eu só troquei a calça mesmo. Mas, gente, aquelas bolsas são lindas. Ai, eu quero um... Roberta, Roberta, não. Estou aqui na casa. Agora são 4h50 da manhã. Eu já gravei um vídeo aqui agora. Vocês já assistiram o vídeo? Porque é um vídeo que eu já postei antes desse. Que é um vídeo FaceTime, ligação comigo. Um vídeo sem edição que eu vou tirar aqui dessa câmera e postar direto no YouTube. Não vou editar, não vou fazer nada. E aí, é isso, gente. Eu vou agora dormir, tá? Aquela bagunça ali que eu vou arrumar amanhã. Mas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não estudei, né? Foi a única coisa que eu não fiz assim, eu acho. Nossa, o apartamento tá muito lindo. Meu namorado amou. Meu namorado chegou em casa e ele falou assim. Nossa, ficou lindo. Agora, realmente, parece que é uma casa. Tipo, ele falou. Agora, dá essa sensação de casa. E eu fiquei assim. Ai, gente. Como é tão, tão gratificante. Um lar. Uma casa. E eu não falo, assim, uma casa bonita e luxuosa. Não, eu falo uma casa. Com amor. E que você se sente confortável. Pra você, que tá me assistindo, se você mora em uma casa. Que, às vezes, você pode ter vergonha da casa. Você pode ter vergonha de chamar seus amigos. Ou é uma casa que você não tem pais. Porque seus pais brigam muito. Porque você é casado. E você tem muita briga. E você quer sair do relacionamento. Mas você não pode financeiramente. Mas você não pode financeiramente. Enfim, qual for a história sua. Eu desejo, assim. Do fundo do meu coração. Que um dia você tenha uma casa. Que você chegue em casa. E você tenha paz. Gente, juro. Que por mais que a sua cabeça esteja cheia de coisa. E cheia de... Turbulhenta. E às vezes você não tá se sentindo bem. Mas que você tenha uma casa. Que você tenha paz. Que você tenha amor dentro da sua casa. Ou seja uma casa você sozinho mesmo. Ou você com uma plantinha. Ou você com um animal. Ou você com seu parceiro. Ou sua parceira. Gente. Quando meu namorado falou isso. Now it feels like home. Eu fiquei assim. Ai. Tá vendo como que os quadros fazem diferença? Não que antes não tava com essa sensação de casa. Mas eu acho que agora. Tá lindo. Ai. Eu tô tão feliz. Enfim. É isso. Vou dormir gente. Falo pra caramba né. Nossa. Começa a falar. 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 São 5 horas da manhã. Roberta. Vai dormir. Pelo amor de Deus. Um beijo. Tchau. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Bom. Boa vida. Um beijo. Tchau. Ah. Se inscreve aqui no canal tá. É isso. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Tudo. Tchau. Tchau.